Seja muito bem-vindo ao canal Review Bíblico Teológico. O vídeo de hoje é sobre um dos livros mais vendidos de 2022. Se você gosta de ser confrontado, sair da sua zona de conforto, este livro é pra você. Já te adianto, o seu Deus talvez não seja o verdadeiro Deus. Agora, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Esse livro nasce da ideia que a sua teologia vai moldar a sua vida. Então, aquilo que você entende de Deus vai moldar aquilo que você escuta, vai moldar o seu tipo de oração, vai ser o molde da sua leitura e da sua vida e tudo mais. É um livro escrito pelo Rodrigo Bibo, do podcast Bibo Talk, O Deus que Destrói Sonhos. Olha que capa maravilhosa. Primeira vez que eu vi essa capa do sorvete caído no chão, eu fiquei maravilhado. Mas vamos ver o conteúdo desse livro. Aqui vem algumas notas de alguns outros autores, como Paulo Luon, teólogo, autor do livro Deus Falou na Língua dos Homens, um outro livro fenomenal. E aqui embaixo uma nota de rodapé do teólogo Vitor Fontana. É um outro grande canal de teologia, eu te aconselho a acompanhar, muito bom. Davi Lago, Pastor Lipão, são outros que deixam suas notas aqui na introdução desse livro. Fazem uma menção. O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. Que livro, meus amigos, que livro. Aqui logo no início a gente tem os agradecimentos, o prefácio e a introdução. E ele é dividido em seis capítulos e mais as considerações finais. Eu diria que são sete capítulos. Mas ele divide em seis capítulos e as considerações finais, que é extremamente importante. Você não pode deixar de ler do primeiro ao último. Por isso eu disse lá no início. Talvez o Deus, o nosso Deus, não seja o verdadeiro Deus. Lendo esse livro você vai entender o que eu estou falando. Eu quero ler com você um pouquinho do que está aqui nesse livro. Eu separei algumas frases, algumas partes desse livro. Deixar o que eu penso sobre cada uma delas, tá? Para você poder conhecer um pouco melhor esse livro. Por exemplo aqui, aqui o Bibo fala sobre a teologia Good Vibes. O ser humano e as suas necessidades colocadas no centro dessas letras e mensagens de Deus. Inconscientemente, criou eu, reduzido a serviçal, gênio da lâmpada, psicólogo, coach. Quero um Deus que abençoe, que atenda suas orações e os faça mais do que vencedores. Geralmente, esta é a imagem que as pessoas constroem de Deus, o abençoador. Em outras palavras, o que o Bibo está querendo dizer, como eu disse lá no início. Se você gosta de escutar músicas onde fala muito do seu eu, da sua pessoa, de você se levantar, de você, de que você é o espelho de Deus, de que você é o coração de Deus, quer dizer que a sua teologia pode ser uma teologia Good Vibes. Onde o ser humano é o centro das coisas. E esse livro, ele vem para confrontar isso. O tema do livro, ele é tão impactante. O Deus que destrói sonhos. Nós sempre aprendemos que Deus, ele realizava sonhos. Quantas músicas nós já não escutamos sobre Deus realizar os nossos sonhos. Mas e se os nossos sonhos não forem os sonhos de Deus? Ainda aqui no capítulo 1, o Bibo vai falar sobre construir um Deus a nossa imagem e semelhança. Nossas orações e canções refletem a nossa vontade. No capítulo 1, a gente vai ler sobre a fábrica de sonhos, ou a teologia da Xuxa. Lembra daquela música da Xuxa? Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É mais ou menos assim que esse capítulo ele vai tratar. Nós cristãos brasileiros, principalmente, nós somos muito envolvidos por essa questão de Deus fazer as nossas vontades. Nos servir e fazer aquilo que queremos. Porque se somos cristãos, se somos filhos de Deus, devemos ser abençoados por toda sorte de bênção. A reflexão central desse livro é apontar para a necessidade de reconhecer o Senhor e o de Cristo em nossa vida. Caso você ainda não tenha esse livro, a gente está deixando o link da Amazon aqui para você poder adquirir o seu exemplar. Acredito que você não vai se arrepender de comprar esse livro. No capítulo 2, ele vai escrever sobre crucificar os nossos sonhos. E aí ele vai dar um exemplo aqui muito legal, falando sobre os super-heróis. Ele vai falar principalmente sobre o Homem-Aranha, quando o tio Ben diz para ele, com grandes poderes, bem grande responsabilidade. E ele faz uma analogia sobre como os super-heróis abstêm da sua vida em prol da vida das outras pessoas. E aí ele vai nos confrontar mais uma vez, dizendo, Criamos um cristianismo customizado, aquele em que conseguimos encaixar nossas demandas e preferências, e ainda assim dizer amém no domingo. Quer dizer, tudo é meu, tudo é para mim. Colocamos tantas camadas por cima da mensagem de Jesus, que o simples vem e siga-me é abafado pelas imagens de Cristo como psicólogo. Quer dizer, a missão era ir e seguir. Qual é a missão de hoje? É eu estar bem. E olha que frase legal que tem aqui. Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Capítulo 3 vai falar sobre os sonhos de um discípulo. Como discípulos de Cristo, o que sonhamos ou o que queremos? Se você sabe que você é um discípulo de Cristo, você não precisa ficar esperando Deus te revelar o seu propósito. Deus não tem um propósito escondido. Muita gente vai pensar assim, Ah, Deus precisa revelar qual é o propósito dele na minha vida. Se eu sou um discípulo, eu já sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. O próprio Senhor Jesus vai falar sobre esse propósito. Olha a frase que eu leio nesse livro aqui, olha. E como Cristo nos amou? Com amor sacrificial. Gálatas 2, capítulo 20. Aqui eu lembro de uma frase que Guilherme Burjac postou em uma rede social. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus é tomar para si a dor do outro e não a sua própria dor. O convite de Jesus é seguido até o Gógota, onde ele morreu por nós, não por ele. Qual é o propósito de um discípulo? Esse livro vai dizer para a gente, se você é um discípulo, você já sabe o que você tem que fazer. Olha o segundo tópico que eu destaquei aqui. Ainda não é tempo de coroas, é tempo de bacias e toalhas. Cara, essa parte do livro me constrange. Quer dizer, qual é o propósito do discípulo? Ainda não é ser coroado, ainda é servir com bacias e toalhas, lavando os pés do seu próximo. O quarto capítulo vai falar sobre abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. Será que a minha vontade e os meus sonhos se encaixam com a vontade de Deus? E eu separei para a gente aqui uma frase desse capítulo, que diz assim, não existe a tal liberdade do eu posso ser o que eu quiser, porque se somos escravos de Cristo, não existe essa tal liberdade. E se somos escravos do pecado, também não existe essa tal liberdade. Embora quem viva no pecado ache que pode fazer tudo o que quer, não, ele só é escravo do pecado, da sua própria vontade, da vontade humana. Paulo deixa bem claro a condição do ser humano. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Deus. Capítulo 5, que vai dizer, Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Pergunta crucial da maioria das pessoas, tá? E aqui eu separei uma frase, para a gente poder ler e pensar um pouco aqui, que é essa aqui, ó. Eu já disse acima, e repito, sucesso e público não serão a cena de todos. Quer dizer, muitos de nós vamos viver a vida toda do evangelho no anonimato. Talvez você seja um peregrino desconhecido caminhando por essa terra, mas seja um desconhecido para a glória de Deus. Quer dizer, se o meu nome, se a minha fama, se a minha pregação vai chegar a todo mundo, eu não sei. Se eu sou somente um desconhecido vivendo a minha vida com Cristo, vivendo o evangelho, sendo discípulo de Cristo, que eu seja para a glória de Deus. Você descobre o propósito, é na caminhada. A cada passo que eu dou, eu já estou vivendo o propósito de Deus. Se eu vivo para a glória de Deus. E aí vem a oração que destrói os nossos sonhos, ou seus sonhos, ou os sonhos de todos nós, que é a oração do Pai Nosso, tá? Esse é o capítulo 6. E aqui eu separei, para a gente, deixa eu achar aqui, essa parte aqui da oração, que diz assim, santificado seja o teu nome. Como entenderam essa petição? Como santificaram o nome que já é santo? Lutero respondeu o seguinte, para ser o mais claro possível, a resposta é, quando tanto nossa doutrina quanto nossa vida estão fundamentadas em Deus, pois visto que, nessa oração, chamados de Deus de nosso Pai, é nosso dever sempre nos comportar como filhos piedosos, que não o envergonham, mas que com a vida dão a ele honra e louvor. No entanto, o nome de Deus é profanado por nós, ou pelas nossas palavras, ou pelas nossas ações. Quer dizer, como santificar o teu nome? Então, como eu posso santificar o nome de Deus, me comportando como filho dele? Então, a cada atitude minha, eu posso profanar, ou posso santificar ainda mais o nome de Deus? E, por último, a gente chega aqui nas considerações finais, que eu disse, que para mim poderia ser o sétimo capítulo. O Deus selvagem, quer dizer, um Deus que não pode ser domesticado. Aqui, mais ou menos, ele vai falar sobre o que é o Evangelho para nós, ou o que verdadeiramente deveria ser o Evangelho. Eu separei uma última frase aqui, para a gente poder ler. Se quisermos falar de paixão, que falemos a partir do exemplo de Cristo. Qual o nome da sexta-feira em que Jesus foi crucificado? Sexta-feira da paixão, certo? Aqui, paixão está ligada à obediência e ao sofrimento. Então, aqueles que se dizem apaixonados por Jesus, devem ter a mesma paixão de Cristo. E eu vou terminar o review desse livro, falando sobre a última frase que eu deixei, que eu grifei aqui para vocês. Na verdade, eu grifei todas essas frases lendo, e pensei em vir aqui, gravar esse vídeo de review, para que você pudesse compartilhar desse mesmo sentimento que eu estou. Evangelho não é o ser humano em direção a Deus, com mão cheia de boas obras, para trocar por uma coroa. Evangelho é Deus em direção à criação, com mão cheia de sangue, trocando a coroa pela cruz. Preciso falar mais alguma coisa sobre esse livro? Acho que não, né? Por isso foi o livro mais vendido, um dos livros mais vendidos de 2022, O Deus que Destrói os Sonhos. Aqui o Bibo vai deixar algumas referências bibliográficas de livros que ele leu, e que compôs toda essa obra. E eu vou deixar o link de alguns deles organizados aqui embaixo também, para você poder adquirir, para você poder ler, conforme a sua intenção. Aqui está o Bibo, tá? Se você não conhece, ele tem um podcast muito legal, chamado BT Cast. É um ótimo podcast para você poder escutar. Tem alguns temas que são maravilhosos, você fica ali perdido algum tempo escutando. É um ótimo autor, um ótimo livro. Ele tem outros livros, eu comprei outros livros dele, já li. Em breve a gente vai trazer um review. Comenta aqui embaixo se você quer saber sobre mais algum livro do Bibo, se você quer saber sobre mais alguma outra literatura que ele tem escrito. E se você gostou do nosso pequeno review, deixa um comentário. Se você gostou desse vídeo, da indicação deste livro, deixa também um comentário. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho